Quando em Nagasaki eu cheguei, um amigo foi me esperar E com ele logo combinei, a cidade a noite visitar Em um cabarema eu entrei, e dois olhos negros me quitar E desde este instante a limpeguei, noites após noites a cantar Linda Butterfly Glor de porcelana Sofitei uai, e dois olhos teus, nunca o prâncu dai Linda Butterfly Serei cheira humana, dá-me o teu amor, e comigo vem esquecer a dor Foge do passado e fica ao meu lado Teu riso é o meu paraíso Linda Butterfly Teu olhar rajado Para onde eu for, vai no meu amor, no meu sonho vai Linda Butterfly Linda Butterfly Teu olhar rajado Para onde eu for, vai no meu amor, no meu sonho vai Linda Butterfly Linda Butterfly Linda Butterfly Linda Butterfly Linda Butterfly A restante a limpeguei Linda Butterfly